Apareça de presença bem-vinda nessa casa cercada de casas Ah, esteja por ter se seguidas nessa vida cercada de vidas Com sua presença querida Bem debaixo desse toco seco, nele me escondo caramujo Ah, não durma, chamarei o dia pra que seja sua companhia Sua companhia querida Vem, me beija, linda mariposa Me olhe com estes olhos de raposa Não me diga que já vai embora Pelo menos que não seja agora Não seja agora Ah, oh, 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 oh Com sua presença Querida Apareça De presença bem-vinda Nessa casa cercada De casas Ah, esteja Por vezes seguidas Nessa vida Cercada de vidas Com sua presença Querida Com sua presença Querida Com sua presença Querida Com sua presença Do seu relicário Do nosso relicário De todos Adoro cantar Linda Uma música tão aconchegante Jaime A gente estava falando no blog passado Da sua relação lá Do seu casamento musical Com a Maria Bethânia 30 anos é uma história muito profunda E analisando sua obra E te conhecendo pessoalmente A gente vê que a própria Maria Bethânia Nos seus trabalhos Ela também foi se achegando mais Para um lado mais seu Que é a viola caipira A questão da música Menos urbana Digamos assim O interior E o brasileirinho Acho que foi assim Digamos O top Talvez Desse encontro Você vê isso? Você consegue analisar isso? É muito difícil É muito difícil para a gente Que está dentro Se olhar Ter um olhar crítico Analítico Da situação Mas acredito que sim Assim como eu aprendi muito com ela Ela com certeza Pôde observar A minha acessibilidade Para onde poderia ir comigo E é claro que Houve uma coincidência Esse desejo dela Quando começou a falar Do interior do Brasil De Minas Do interior da Bahia De São Paulo A música caipira E tudo Eu acho que era uma coisa Que estava guardada com ela E que ela viu a oportunidade Quando descobriu que eu tocava Viola caipira Naqueles encontros Lá na casa dela E também eu cantava Uma das músicas minhas Essas coisas A própria canção Lua Bonita Que ela gravou recentemente Naquele vídeo Que aparece Dona Canoa A gente se junta Cantando e tal Foi eu que cantei Lua Bonita E é uma música Que ela Chamou a atenção dela Então Mesmo depois Que eu já não estou mais Lá com ela Houve esse Para mim foi Uma coisa de orgulho Me senti orgulhoso De ela ter escolhido Essa música De cantar essa música Ter registrado Ter registrado uma obra sua O Lua Bonita Que é uma canção Clássico Da música popular Ah sim Que fui eu Que apresentei Naquela reunião As pessoas veem Esse clipe Por aí Agora ela registrou Músicas suas Também Gravou música minha Ela gravou Verdades e mentiras Que coincidentemente Tem uma música Que sai Guarabira Com o mesmo nome Aquela O meu amor É bonito de se ver Sim De se tocar e sentir Quando ele vem Com a cama Essa música aí Depois ela gravou Doce Viola Uhum Né? Teve mais alguma? É Aquela abertura Do show dela Ah sim Que ela fazia Tinha o Pano de Fundo Que era a abertura De um show Que era um show Que não foi Lançado comercialmente Mas existe o vídeo dele A gente encontra por aí Tem algum Teve algum Algum disco Nessa trajetória toda O show Que você sentiu Assim Esse Foi o meu melhor trabalho Nessa parceria Olha Eu acho o Brasileirinho Muito importante Acho que talvez Tanto o disco Quanto o show É Mas tem um disco Que eu amo Que é o Olho d'água Olho d'água Que eu acho Que pra mim O disco Pro meu coração Pro meu sentimento É o disco Que eu mais fiquei feliz Que me emociona bastante É claro Que os outros trabalhos Mas acho que é uma coisa Muito do íntimo Não é A gente tem as vezes Seus preferidos Mas eu adoro Esse disco É maravilhoso Aliás Todo o trabalho E a gente percebe No meu relicário O arranjador Também A coisa laboriosa Aquela coisa Melódica Harmônica Bela Que você constrói Ali em torno Dos instrumentos E das melodias Agora Antes do relicário Você falou De dez cordas Dez cordas Do Brasil Que foi de 2010 Foi final de 2009 Produção do Chico Adnet Eu posso contar Rapidamente Era uma encomenda De duas Dois temas curtos Para trilha De alguma coisa Sim Trilha de novela Alguma coisa E o Chico Adnet Quando ouviu Lá Ele falou Jaime Não dá Eu falei Mas está tão ruim Assim Ele falou Não Você tem que gravar Um disco E aí ele bancou Gravar um disco Fez um grande lançamento No teatro Casa Grande Com a participação Da Betânia também Foi um super show E é um disco Totalmente despretensioso Com viola caipira Um instrumental de viola caipira Bem Nós vamos interromper Esse assunto Que eu quero voltar nele Na tal da viola caipira E nós vamos encerrar Com mais uma canção Sim Do meu relicário Lua e vento Lua e vento Lua com alo de grande aparato É molha certa dentro do quarto Lua nova atrovejada Trinta dias é molhada Lua deitada Lua deitada Marinheiro em pé Lua e chada Prenha maré Lua e vento Encrespa o mar Lua bonita Vem me banhar Lua molhada Lua molhada Cresce do céu Labeava do meu chão Lua, lua É lua, lua, lua É lua, lua, lua Lua, lua, lua Lua, lua É lua, lua, lua É lua, lua, lua Lua, lua Lua tardinha Com seu anel Na chuva à noite Ou vento a granel Lua, lua, lua Lua com a noite Grande aparato É molha certa dentro do quarto Lua nova atrovejada Trinta dias é molhada Lua deitada Marinheiro em pé Lua inchada Lua covera Lua beca Lua inchada Lua em vento Encrespa o mar Lua bonita Vem me banhar Lua molhada Desce do céu Lampe a arpa do meu chapéu Lua, lua, é lua, lua, lua É lua, 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 lua Lua, lua, é lua, 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 lua Lua, lua